Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Bem, o vídeo de agora eu tava dando uma olhada aqui pra relembrar algumas coisas, já que é um FD de anime de sessão especial de domingo. É o terceiro filme de Made in Abyss, mas eu tava revendo ele pra mim poder falar com mais pertinência algumas coisas. Porque é um filme que ele é muito denso. Com o compilado de dois filmes anteriores, que é o primeiro filme e o segundo filme, eles não dão tantas explicações ou tantos panoramas em relação aos elementos de, digamos, contorno e sustentação do cenário de Made in Abyss. Mas o terceiro filme ele dá um contorno e sustentação, assim, no filme inteiro. Tirando a parte do como o labirinto, o abismo funciona, entre outras coisas, Made in Abyss ele é mais, sei lá, nebuloso. Ele é bastante sombrio, no sentido de ausência de informação. Também sombrio, mas ele tem pouca explicação. Você vai aprendendo o cenário através da perspectiva da Riko. E a Riko é uma aventureira, uma investigadora, uma invasora de labirintos. E ela não sabe das coisas. A gente vai da perspectiva da ignorância. Só que nesse terceiro filme ele explica muita coisa. E depois que eu vi também o começo da segunda temporada, explica mais coisa ainda. Então agora começa na parte de densificação do esqueleto do negócio. Que é da... Bom, o esqueleto já existe, que é a própria história, talvez. Mas agora você tem uma sustentação maior e uma organicidade, um corpo mais denso na história. E esse terceiro filme é central. Então ele continua a história e a aventura da Nanati, do Riko e da Riko. Só esses três personagens inicialmente. Adentrando o abismo, né? Indo pra... Se eu não me engano, eles estão indo pra quinta camada agora. Só que antes de eles aprofundarem até o limite da quinta camada, quarta, quinta camada, eles passam num lugar que era o Jardim. Que a mãe da Riko, que eu não vou lembrar o nome, é Lisa. Que nome é Melissa, é Lisa. Gostava muito aquele jardim lá. Tanto que ela fala lá com a outra... Ou sem a imóvel, né? Que é a grande amiga dela, mestre dela. Ela dá uma comentada e tal. Nesse jardim, uma espécie do... Do sexta camada, da camada final do abismo. Eu não sei como ela surgiu, subiu até a quinta camada. Ela consegue meio que monopolizar aquele lugar. E... É uma espécie parasita. E ela destrói com outra... Parasita outras espécies do abismo, incluindo os invasores, né? E aí é interessante essa parte. Por quê? Primeiro que é o ponto de nostalgia do Rego. Que é onde ele conversou com a mãe da... 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 Da Riko. E ele tem as memórias meio turvas dessa situação. Outra coisa importante é que a... Aquela arma da... Da Riko. Que eu não lembro. Aquela aí. Não se cavadeira. É um picareta. Aquela picareta explosiva que a Riko usa. Ela foi reencontrada por uma das sombras... Mãos. Sombras. Acho que é sombra. Melhor falar sombras. Sombras do Bom Dread. O Bom Dread, ele é um... Eu falo bastante dele daqui a pouco. Cara, ele é extremamente complexo. É muito complicado falar do Bom Dread. E Made in Abyss nesse filme ele mata a pau no sentido de... Frustração. Porque o negócio é violento, é impiedoso e gente morre. E ele tem uma mensagem terrível filosófica existencialista que eu vou falar daqui a pouco. Mas antes de chegar nesse ponto, tem todo um esquema dela conhecer uma das sombras do Bom Dread, que é um... Amigo? Parceiro, membro da mesma religião que o Bom Dread. Eu vou usar o termo religião porque funciona melhor. É como se fosse membro do culto do Bom Dread. É um dos escavadores... Aparentemente... Com plena consciência que faz participação, faz parceria com o Bom Dread e é de fato um apito preto. Esse cara está ali para dizimar a praga, a infecção desses insetos naquele jardim de flores. E ele toca fogo no jardim de flores. Só que aí mostra como acontece o parasitismo, como esses parasitas da sexta camada funcionam. Por que ele está ali fazendo uma espécie de limpeza. Ele está na quarta camada. Acho que na quarta camada. Porque ele fala assim, ó... Eu não consigo me comunicar com o meu mestre, né? O mestre do culto, que é o Bom Dread. Por que o Bom Dread é o mestre do culto? Porque ele tem inúmeras relíquias. Ele tem pelo menos cinco relíquias que eu contei. Não contei, na verdade, mas eu lembro agora. Cinco relíquias, pelo menos. Tem a relíquia dessa de comunicação e transferência de controle cognitivo. Que é uma espécie de mentalidade separada em vários corpos. E esses corpos são de pessoas que permitem isso, aparentemente. E ele também tem uma separação de sensorialidade. Que é estranha, que eu não sei o porquê. Que ele consegue enxergar o que a Nanati enxerga. Os olhos da Nanati mostram pro Bom Dread. Da perspectiva dela, ele vê o que ela está vendo, sabe? Ele tem... É como se ele estivesse olhando pra uma tela de TV, uma câmera. E a Nanati observa, ele observa. O como isso acontece não ficou muito claro. Porque ele tem essa ligação com a Nanati. É uma das abençoadas. Ele chama de abençoada. Porque ela é o resultado final. Positivo. É um êxito. A Nanati é um êxito nas pesquisas do Bom Dread. Mas voltando um pouco. Então tem esse esquema aí de ele ter uma relíquia de comunicação com outras pessoas. Influência sobre outras pessoas que são partidários. Aparentemente... Que tem predisposição, né? Que aceitam esse tipo de conexão com ele. E se submetem às ordens ou ao culto do Bom Dread. Outro poder que ele tem é um laser cortador. É tipo um laser à... Bem, é uma lâmina de luz. Tem um outro poder que ele tem, que é uma explosão no braço dele. Que eu não lembro o nome também. Que é uma explosão que é perfurativa também. Deve ser um outro tipo de poder. Tem um poder de mobilização que ele usa também. Então ele tem várias relíquias, vários poderes. Incluindo a relíquia mais central. Que é onde a alma dele está guardada, pode dizer assim. É que o Bom Dread, já dando mais spoiler sobre ele. Ele não tem corpo físico. Ele é apenas consciência. Só que ele não é apenas consciência e mente. Ele é consciência e mente completamente fragmentado em inúmeros corpos, pode dizer assim. Em inúmeros partidários. Que são os apitos negros do culto dele. Que não sei se tem consciência própria ou não. Aparentemente tem um pouco. Não fica na dúvida quanto a isso. Mas a separação de consciência dele gera a insanidade. A insanidade é quando ele perde os lastros humanos. Então eu não sei dizer se o Bom Dread é ou não um ser humano. Eu não posso nem categorizar ele como um monstro. Porque eu não sei se ele tem corpo físico. Eu não sei se ele tem insanidade. E se ele é insano, ele não é monstro. Ele é simplesmente... Eu não sei o que o Bom Dread é. E essa é a complexidade do personagem. Ele é simplesmente indescritível. É um vilão doce. E pior do que doce. A mensagem dele é o amor. Ele distorce-se plenamente. Mas é incrível. É um dos vilões mais interessantes que eu já vi na minha vida. Ele não tem nenhum filme de maldade. Nenhum filme de malícia. Você não percebe. Você percebe afeto no cara. O cara tem afeto. O cara parece pai. E ao mesmo tempo ele é um pai. Força da natureza. Ele é a própria morte. A própria natureza. A determinação da natureza. Certo sentido. Ele é a força natural. É uma força natural moldada em uma psicologia. Uma mentalidade insana. Ele perdeu a sanidade por causa das relíquias que ele está dominando. Então ele não tem mais identidade praticamente. Mas ele tem uma ambição instintiva. A ambição instintiva dele é a arte da beleza. É aquele filme de subarashi. De incrível. De magnífico. De ficar maravilhado. E o maravilhamento dele é ver a vida pulsando. Pode dizer assim. Na decadência. Ou na existência. É bem estranho. É um ponto de vista extremamente... Do sublime. Sabe? Do campo do belo. O Bondrewd é um apreciador do belo. Em todos os sentidos. E mano. É surreal o que ele faz. Mas voltando. Então tem a jornada da Riko. Do Urego e da Nanati. Avançando pela quinta camada. Descobrindo lá um lugar. Que é uma espécie de construção lendária. Milenar. E é também o duto de passagem para a camada final. Que é a camada onde nunca mais se volta. A camada dos que nunca voltam. Que não pode se reacender novamente. E aí cara. É o conflito da Nanati. Acertos de contas dela com o Bondrewd. Que é um acerto de contas muito estranho. Na primeira parte. Depois ele é mais consolidado na segunda. E a nova personagem. Que é a Prusca. E a Prusca é... Pesadíssima. Assim como tem todo um esquema de... Com a Mith. Com a... Em relação ao arco da Nanati. A Prusca é um outro personagem extremamente interessante. Que é mais uma vez. Um órfão que ele... Adota. Ele adota de verdade a Prusca. Ele trata ela como filha. Ele cria ela literalmente. Assim como ele criava as outras crianças órfãos. Ele trata as pessoas com uma afabilidade. Com uma gentileza. Com uma... Humanidade estranha assim. O Bondrewd é muito complicado. Eu me sinto mal pensando nele. Porque ele não é mal. É como se fosse uma tempestade. Uma catástrofe natural. Ele não tem malícia. Ele é... Ele é cientista na veia. Ele é pragmático ao extremo. E ao mesmo tempo que ele não tem sentimento. Ele é pura racionalidade. Ele é... Afetivo. Então é um personagem que eu tô achando... Fenomenal. Eu tô achando porque ele tá vivo. Porque ele não morreu. Mais velho do céu. Aí tem todo esse esquema do... Vamos passar pra vocês gravar a tela. Que eu preciso ver umas coisas aqui. Marmeliste e tal. E imagens também no Google. Então. Bondrewd, velho. Aí tem esse esquema da Nanate fazer meio que um... Acordo com ele. Ele sabe que a Mitty foi anaquilada. Porque ele tem uma espécie de monitoramento através da carne. Que é a luz da carne. A luz da carne são lâmpadas que brilham. Enquanto os experimentos dele tem vida. Quando os experimentos morrem. A luz apaga. E tem algumas luzes que estavam apagadas. Há algum tempo. E a da Mitty apagou agora. Porque tem um nome lá. Tem uma tag assim. De identidade. Ele monitora os experimentos que ele faz. Ele é bem cientista nesse sentido. E aí ele viu que a luz da Mitty apagou. Ou seja. A Nanate foi bem sucedida. E aniquilar a vida da Mitty. A alma da Mitty se libertou do invólucro de carne. Literalmente. Só que nisso também. Esse é um ponto central. Tem outras luzes apagadas. Quer dizer que ele consegue matar esses experimentos que ele faz. Esses experimentos imortais. Essas bolas de carne que ele fez. Que nem a Mitty virou e tal. E o experimento da Mitty deu vazão para uma tecnologia. Que é a tecnologia de você transferir. Terceirizar a maldição do abismo. São as cápsulas. Os invólucros cápsulas. O que é o invólucro cápsula? É uma tecnologia que ele criou junto. Da Nanate. Usando ela como experimento cobaia. E da Mitty. E aí ele tem outros lá. Crianças que foram metamorfoseadas. E torcidas que ficam lá no fundo do poço. São meio que Mitty's. Entre aspas. Em massa. Quantidades absurdas. São várias geleias. Distorcidas. De ex-crianças. Que ficam lá no fundo do poço. Que são os experimentos do Bondrewd. Ele é um genocida absurdamente lazarento. Nazista. Filha da mãe. Mas não dá para dizer que ele é humano. Não dá para dizer que ele é monstro. Não dá para dizer nem que ele é consciente. Ele nem tem corpo. Então o negócio é complicado. Mas voltando. Então tem todo esse esquema do Bondrewd. Ser essa entidade. Que eu acho incrível. De construção de personagem. Porque é um personagem brutalíssimo. Mas ao mesmo tempo brilhante. Assim no sentido de cientista também. E não é humano. É uma catástrofe natural mesmo. E eu estou puto com isso. Porque eu não consigo odiar o cara. Mas enfim. Aí tem a Prusca. Que é uma órfã. De um apito negro. Um apito preto. Um apito negro. Que perdeu a vida. Mas deixou a filha no abismo. E ela está toda deformada. Toda afetada pela maldição. Mas ele cria ela como filha mesmo. E educa ela. E tem um grande carinho por ela. Mas ela é cobaia. Ela é um pedaço de carne. Ela não é nada. O sentimento dele é vazio. É neutro. Ele não sente. Ele não tem alma. Sim. O Bondrewd não tem corpo nem alma mais. Ele é uma coisa. E aí que é a lógica do negócio. A lógica do negócio é que ele usa a Nanate. Não. Ele usa a Riko e o Rego. Mas principalmente a Riko. Para fazer um afeto. Uma amizade com a Prusca. Para trazer na Prusca um sentimento de... Como é que é o nome? É um sentimento de aflição. De perda. De vínculo. Onde ele. O... É... Pai dela. Está sob ameaça. E nessa é a batalha dele com o Rego. A primeira batalha dele com o Rego. Eles vencem essa primeira batalha. E aí apresenta um dos poderes dele. Que é o poder de transferir... A sua consciência para outro corpo. Consciência 100%. Mas ele tem micro consciência em todos os outros corpos. Os apitos negros também. Ele transfere de um apito negro para o outro dos membros do culto. A consciência. E ele troca de corpo assim. Ele não tem um corpo fixo. Ele troca de corpo a... A rodo. Assim. Quando ele bem entende. Tirando as outras habilidades que ele tem. Ele é um cara complexo. Mas enfim. Aí nessa pegada. A Prusca tem um grande medo de perda. Um grande sentimento de amor. De vínculo com ele. Esse sentimento de vínculo desperta nela. É exatamente o que a Mith tinha pela Nanati. Ele consegue reproduzir o experimento. Ele queria reproduzir desde sempre. E ele fez a Prusca. Ele criou a Prusca por anos. Por pelo menos uns 5 anos eu acho. Ele criou ela por uns 5 anos eu acho. Eu acho que 5 anos. Mas a... A Nanati é bem mais velha. Eu não sei a idade da Nanati. Ela ficou um bom tempo separada dele. Tentando matar a Mith. Mas... Aí qual a lógica desse negócio? Voltando aqui. Divago demais. A lógica é a Prusca sendo amadurecida para ser sacrificada. E é o sacrifício da Prusca. E mostra o sacrifício da Prusca. O que é o sacrifício da Prusca? Ela vira cobaia. Ela ser destrinchada. Viva. Vive secção. Ela é uma bola de carne de espinha dorsal cérebro e algumas organelas para ficar viva por alguns dias. Para ela virar uma cápsula. E essa cápsula é a cápsula que vai absorver e gerenciar a maldição. Enquanto ele acende pelas camadas do abismo. E ela, ao gerenciar essa maldição, ela abençoa indiretamente o ente de afeto dela. E o ente de afeto dela é o Bom Drilled. É o pai dela. Só que ela tem afeto tanto, tanto afeto, que ela tem afeto pela Arico também. E aí mostra como funciona para você criar um apito branco. E para criar um apito branco é do seguinte modo. Você precisa ter um grande amigo, uma pessoa que se importe e dê a vida por você, sacrifique por você. E quando ela se sacrifica por você, na maldição do abismo, na ascensão da quinta ou da sexta camada para a quinta camada. Porque a sexta camada tem uma espécie de átrio, não é bem átrio? É uma espécie de bolha, que é até onde o Bom Drilled faz experiências. É um elevador que ele joga, esse abismo. É um abismo que não chega até o fim da sexta camada. Mas é uma porta de entrada. Essa porta de entrada é meio que um laboratório para você produzir apito branco. Quando você puxa de volta uma pessoa nesse átrio de entrada e traz ele para a quinta camada de volta, a maldição é tão violenta, é tão forte, que a pessoa perde o corpo e vira um apito branco ou uma bola de carne disforme, que nem são as mites, as mites de produção em massa, os invólucros de ausência completa de corpo natural, um corpo artificial, uma gosma, pode dizer assim. Quando você não vira gosma, você vira o apito branco. O apito branco é o sacrifício do corpo e da vida do indivíduo em prol de alguém que ele ama ou que ele tem um afeto profundo. E a Prusca, ela tem dois afetos profundos extremos, Arico e o Bom Drilled. Para o Bom Drilled, ela dá a bênção. A bênção no conflito que ele tem com o Orego, que é a luta que ele tem no Orego. E a bênção nada mais é do que dar o corpo, o aprimoramento do corpo. É como se ele se tornasse um ser bestial, assim como a Nanate, e aprimorasse o corpo dele para ter novos sentidos, novas perspectivas. Ele é tunado, um corpo metamorfoseado, evoluído que ele ganha. E ele estava atrás desse corpo faz uma cara. Ele não tem um corpo físico dele mesmo, ele tem vários corpos de humanos. Mas ele criou um corpo... Tanto é que o corpo dele, junto às relíquias que ele tem, tipo a máscara, a cauda, os lasers e outras coisas que o Bom Drilled tem, ele criou um corpo físico extremo, mutante. Ele queria ter um corpo especial. Tanto que ele fala, no decorrer do filme, enquanto luta com o Orego, que ele não queria ter cortado o braço do Orego, que ele amputa o braço do Orego, o braço direito do Orego. Ele consegue amputar, ele dá dano na relíquia Orego, literalmente. E ele fala, olha, não devia ter danificado seu corpo, porque eu queria seu corpo pra mim. Seu corpo é incrível. Ele fala pro Orego, né? Então esse detalhe também, o Orego ele é ferido, de verdade. Uma coisa que a imóvel, a Usain, não conseguiu fazer, a Usain não conseguiu fazer, o Bom Drilled consegue. Ele dá dano, ele destrói, ele aniquila se ele tiver lutando pra valer, ele conseguiria matar o Orego. O Orego, por sua vez, pra ter uma luta mais para par com o Bom Drilled, ele se carrega. E o Orego se alimenta de dois modos. Com alimento normal ou com energia elétrica. Quando ele toma energia elétrica, ele se eletrocuta, ele carrega a bateria, ele perde a memória. Só que descobre-se também, quando ele perde a memória, descobre-se que ele tem múltiplas memórias dentro da cabeça dele. Múltiplas personalidades ou espectros, digamos, de identidade. Dentre os quais o próprio Orego, que é o que a gente conhece. Dentre os espectros de identidade, ele troca dessa identidade, ele vira um outro, uma entidade berserker. Uma entidade que sai na pancada por um tempo e luta 100% com o corpo dele. Sabe dominar o corpo dele 100%. Aí ele aprende um pouco também a dominar o corpo dele, porque o corpo do Orego é uma arma de combate fenomenal. E o Orego lutando, cara, contra o Bom Drill, é foda. Foda pra caramba. Assim, é incrível. É absurdamente incrível. Eu não tenho nem como descrever direito, cara. Vou usar esse aqui de capa até se dar certo. Eu não tenho como descrever direito, cara. Eu adorei a luta. Eu adorei os arcos de personagem, o arco da Prusca. É triste, é um pouco resumido. O arco dela podia ser um pouco mais longo, na verdade. Eu acho o arco dela um pouco... Como posso dizer? Limitado. Eu acho o arco dela... Principalmente o drama, né? O drama da Prusca é um pouco corrido. Pouquinha coisa. Porque o filme ali não dá conta de desenvolver... Tem quanto de tempo de filme? Tem um arco de 45, né? Não é tão pouco assim. Mas faltam algumas coisinhas em alguns momentos ali. Eu acho, pelo menos, né? Uma crítica minha. Mas enfim. Aí esse arco da luta do Orego, com a sua forma berserker, com outra consciência, é uma coisa a investigar. Tem uma outra coisa importante do Orego, que é bom investigar, que é o limite de utilização do incinerador. A Nanati diz que ele usou várias vezes e que está diminuindo a capacidade de uso. E se ele chegar a zero, é perigoso ele morrer. Ou ficar estagnado, né? A ausência completa de ação. Ele não pode usar o tempo inteiro. Eu fiquei na dúvida se ele consegue recarregar o incinerador dele com energia elétrica ou não. Então, a dúvida acontece. Eu acho que sim. Mas eu não tenho certeza. Mas o que eu sei é que ele tem, aparentemente, um limite de usos depois de uma certa carga. E eu não sei o que acontece quando ele chega nesse limite de usos. Que é a quantidade de uso que ele pode usar o incinerador. Uma outra coisa que a gente descobre também é que ele pode usar os membros dele. No caso, o braço dele amputado, a longa distância. Ele controla o braço dele mesmo, o braço dele está amputado. E o braço dele é amputado mesmo. Ele tem um controle distante do braço e do corpo. Ele só perde o braço, né? Mas, enfim. Então, o braço dele pode atacar, mexer e tal. Os mesmos estando longe do corpo. Sobre a Arico, nesse filme, é que a Arico fica bem apagada, na verdade. O destaque é muito mais para a Prusca. E para a Nanachi. Porque o arco dela é finalizado de vez. E para o Rego também, porque ele é o combatente, né? O cara que leva nas costas todo o esquema de ação do anime. E a Arico, ela fica bem em descanteio nesse arco aqui. E não é ruim em si. É bem interessante, na verdade, como a Arico funciona nesse arco. Mas ela tem bem menos destaque. Ela é bem menos importante, pode dizer assim. Do que os outros personagens, né? Eu acho que ela é a protagonista da série. Mas nesse arco específico, que é o terceiro filme. Ela não funciona tanto assim. Tirando a relação dela com a Prusca, né? E tem um cara que é interessante. Que é esse cara aqui, mais à direita aqui. Que é um dos apitos negros, né? Do culto do Bondriude. Ele é um enfermeiro. E é o cara que tem mais personalidade Dentre os apitos negros do culto. E ele é o cara que dá conselho pro Bondriude e tal. E ele é meio que um cuidador também da Prusca. Entre outras coisas. Aí você descobre como a Nanati desenvolveu as técnicas dela de operação. Porque ela que fazia as cápsulas, né? Com o corpo das crianças. Você descobre também as técnicas de... Todas as técnicas brutais e insanas genocidas do Bondriude. E, mano, é... Você passa mal nesse anime, cara. Você passa mal porque o negócio é... Pesado, cara. Pesado. É Made in Abyss no seu Dark Fantasy 100%. Assim. Made in Abyss no ápice. E, mano, é... Fenomenal, cara. Esse filme é fenomenal. É muito bom mesmo. Ele é o melhor dos três filmes, com certeza. Tanto em arco de desenvolvimento dramático. Quanto em arco de personagem em si, né? Que contar o trajeto do personagem. Os eventos e tal. Quanto em luta. As lutas são incríveis. Quanto em apresentação de vilão. Porque esse vilão é o cão em vida. E ele é difícil de descrever. Porque ele não existe. Como corpo. Ele não existe também como psicologia. Eu não sei o que que é Bondriude. Eu não sei. É um arco brutalíssimo. Em todos os sentidos. Devido ao que acontece com a Prusca. Devido ao que acontece com a Nanate. Com as crianças. E o que acontece no fim. Que a Arco permite. Que o Bondriude viva. Ou alguma coisa assim. Eu entendi que ela permitiu. Que não destruiu a relíquia de cópia do corpo dele, né? Ela podia ter matado ele. Mas ela não matou. E o Bondriude, ele é... Ele meio que cede... É... Digamos... A vitória, né? Porque ele perde mesmo. Mas a menos... Mas ele não cede só a vitória. Ele cede também a motivação. Ele fica como um observador neutro. Como um grande... Ele honra o trajeto da... Da luta, né? Ele honra a Nanate. Ele honra a Arico. Ele honra o Rego. Ele é... Ele tem uma certa virtude, entre aspas, de reconhecimento, no mínimo. É muito ambíguo, cara. Mas ele meio que deixa assim... Ele até tem a filosofia de religião do abismo. Que ele fala no finzinho do filme. Que o abismo é a morte e a vida. Que o abismo, ele é... Começo e o fim. Entre outras coisas. Eu nem lembro o que ele fala direito no finzinho do filme. Mas é muito bonito, assim. É muito filosófico. E o abismo é... É como se fosse a origem da vida. A origem do universo. A origem do sentido. O significado. E ao mesmo tempo é de onde nada sai. Nada escapa. É como se fosse a origem da divindade. E aqui, mano... Eu não sei. Eu realmente não sei. Tem muitas dúvidas que vão ser respondidas no decorrer da segunda temporada. Da continuação da obra. No mangá também. Vou descobrir depois. Mas falando só desse filme mesmo, cara. Todas essas questões que eu levantei aqui, né. Sobre o percurso do anime. O percurso da... Como ele conta a história. É foda, cara. Sim, sim. É foda. Não tem nem o que falar. É muito bom. E lembrando que ele dá um desfecho fenomenal pro arco dos dois primeiros filmes, né. Ou pros 12 primeiros episódios, 13 primeiros episódios do anime. E ele fecha muito bem toda a jornada, né. Que é o começo da jornada. A história da Ariko. Enfim, a relação dela com a mãe. A ambição dela ir até o fundo do abismo. A descoberta de que ela é um nati morto. O diálogo dela com a Usain. A relíquia que ela ganha da Usain. Que é a picareta. Vai desbravando um pouco o Orego. Aprofundando a identidade dele. Aprofundando os mistérios que ele carrega. Desenvolve o arco da Nanati até o fim. Até o fim. A Nanati é simplesmente uma colega de companheira. Agora já resolveu a coisa dela com... Com o Bondrild. Resolveu a coisa dela com a Mith. Resolveu a coisa dela consigo mesma. É uma mutação. É um ambiente. É um ser do abismo, literalmente. A Nanati. Agora tem o arco da Prusca. Que é fenomenal. E agora eles vão para a sexta camada. A sexta camada é a segunda momento do anime. Ou da obra. Que é eles chegando onde eles não podem mais voltar. Que é da onde não tem mais volta. E aí tem o apito branco. É isso que você falou do apito branco. O apito branco que a Arico carrega. Ela não pode usar para adentrar a sexta camada. Ela só pode usar o apito que ela mesmo ganhar. E para ela ganhar o apito ela tem que ganhar o coração de alguém. Ganhar o amor de alguém. O amor e a existência de alguém. E esse amor e a existência que cede para ela é a própria Prusca. Que cede para o Bondrild o corpo. O Bondrild perde esse corpo. Porque o Rego ganha dele no combate. Mas o apito a Nanati. Nanati. A Arico ganha da Prusca. E agora ela tem uma chave de acesso para a sexta camada. E agora ela consegue adentrar a sexta camada. Um apito branco pode descer. Mas ela não pode subir. Mas quando ele desce. Ele pode levar quantas coisas ele quiser. E puder junto. Ele pode levar uma galera ali. Que é o que acontece com a Arico. Ela pode levar uma galera para baixo. Ela não pode mais subir para cima. Tirando outras metáforas. Também outros mistérios. Que é por exemplo o que acontece com a Arico. Se ela tem alguma coisa diferenciada. Porque ela é um nat morto. Tem esse ponto. Ela é uma entidade que nasceu morta. E é outra coisa. A gente vai descobrir no decorrer da segunda temporada. E a história avançando. Mas esse apito dela só serve para a única coisa. A única entidade que pode subir agora. É o Rego. Ou Relíquias. Ou Mensagem. Cartas. É Balão. Nada orgânico e corporal. Nada que é vivo. E um ser humano sobe da sexta camada. É isso que a gente entende. E o bom Drilld. Ele subiu da sexta camada. Subiu. Por quê? Porque o apito dele é o próprio corpo dele. O apito que ele usa é o próprio corpo dele. Ele ama a si mesmo. É bem narcisista. Eu sei. E ele tem a relíquia que mantém a consciência dele para além do corpo. Que fica a consciência da relíquia. É por isso que ele sobrevive. Quem é o apito da Olsen, a imóvel? Eu não sei. Quem é a entidade que ela perdeu. Quem é a da Laila? Que é a mãe da Riko? Quem é o apito dela? Talvez o pai dela. Ou ela já era apito branco quando estava com o pai dela. Acho que é uma outra pessoa que eu não conheço. Mas também é alguém que cedeu a vida para dar o apito para a Laila. Laila é o nome dela? Deixa eu ver se eu posso ter errado o nome dela. Liza. Liza. E a gente sabe quem que deu o apito para a Riko. Que no caso é a Prusca. Então é isso, pessoas. Esses foram os três reviews de Made in Abyss. Está sensacional o anime. A segunda temporada está muito boa. Esse filme aqui é redondo. Fenomenal. A história é muito interessante. O cenário é muito interessante. E o vilão, que por enquanto é o único inimigo que teve até agora. O inimigo de peso. Foi o Boundryl. Magnífico também. E é uma aventura, né? Então vamos ver que esse mundo, que esse universo filosófico existencial de Made in Abyss nos tem aqui de surpresas, de possibilidades e de avanço nas próximas desdobramentos. Mas as pessoas, obrigado por me ouvirem nesses reviews desses três filmes. Assim que terminar a segunda temporada eu faço review dela também. Continuando com o ritmo do negócio. Grato por tudo. Espero que tenha dado conta de todos os detalhes mais centrais desse terceiro filme, que são incríveis. E eu realmente vi o filme picadinho de novo, assim, bem lentamente pra pegar os detalhes. Porque eu tava curioso pra pegar os momentos dele. Que eu ia falar besteira se eu não fizesse isso. Mas é isso, pessoas. Obrigadão. E até a próxima com mais revelação de mistério. Com mais informação. E com mais novidades sobre essa aventura da Ariko, da Nanati e do Urego. Beleza? Obrigado aí. Falou, galera. Até mais. Tchau, tchau.